Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar início à disciplina de cálculo diferencial entre a integral 3. Certo? Bom, essa disciplina, ela contempla as integrais impróprias. Também a gente vai estudar as funções de várias variáveis e tentar introduzir um pouco a ideia de integrais duplas. Quando a gente estuda a integral, o que a gente aprendeu lá pelo cálculo 2 é que a integral, na verdade, é a antiderivada. A gente tem a derivada de uma função, ela seria a antiderivada, ou seja, seria aquela função derivada, a função, digamos assim, raiz. Certo? Dela que dá a derivada e a gente, aplicando a integral, a gente volta, digamos assim, para a função que foi derivada. Bom, a gente aprendeu também que a integral, na verdade, é conhecida como a soma de Riemann, né? Em que, por exemplo, se a gente tem uma função aqui, eu vou fazer algo desse tipo assim, vamos ver. Vou fazer até aqui essa função y igual a x, uma função bem conhecida, função identidade. E digamos que a gente tenha um intervalo aqui, valendo 3, certo? aqui o ponto 0,0, digamos, e que eu queira saber a área dessa figura. Claro que quando é uma figura plana é muito simples, né, pessoal? Porque, na verdade, a gente até já sabe quanto vai dar. Porque, claro, é uma figura plana, né, fácil de calcular. A gente não precisaria fazer a integral, mas a gente poderia simbolizar uma integral aqui que a gente pode chamar de integral definida, de integral de 0 até 3, dessa função, y igual a x. Eu posso chamar de x dx. Bom, claro que essa função é fácil, né, pessoal? Mas se fosse, por exemplo, eu quisesse saber... Digamos aqui... Fazer essa função aqui, ó. y igual a x ao quadrado. Tá? E que eu queira saber essa área aqui, ó. De 0 até... Vamos botar 2, que seja. Ó. Essa área já é um pouco mais complicada de calcular. Certo? E como é que a gente poderia calcular? Então, seria a integral de 0 até 2, uma integral definida, de x ao quadrado dx. Tá? Então, isso é a área, né, que é uma integral definida. E a integral de Riemann, ela é definida para uma função contínua, né, no intervalo AB. Nesse caso aqui, seria 0 e 2. como um limite de soma de retângulos. Isto é, né, o teorema fundamental do cálculo, ele nos garante uma solução para integrais... Então, esse teorema fundamental do cálculo, ele nos garante uma solução para integrais cujo integrando ele é contínuo no intervalo de integração. Certo? No entanto, o teorema fundamental do cálculo, ele não vai nos assegurar a solução de integrais cujo integrando é descontínuo nesse intervalo de integração. Ou seja, digamos que eu tenha uma descontinuidade, pode ser do tipo salto, qualquer outro. Então, ele não vai nos assegurar essa solução. Tá? Quando o intervalo de integração não é finito. Então, no estudo do cálculo 3 das integrais impróprias, a gente vai aprender a calcular e a solucionar problemas que envolvem esse tipo de integrais, chamados de integrais impróprias. Certo? Então, só para... Então, só para a gente entender aqui o problema, digamos que eu tenha essa seguinte função aqui. Fazia assim, conhecida como f de x igual a 1 sobre x. Tá? E eu queira saber, claro que aqui continua, né, pessoal? vou tentar fazer até um pouquinho melhor aqui. E eu queira saber essa área aqui, vamos botar de... uma aqui de 3, tá? Eu quero saber essa área aqui, ó. ou seja, essa função, ela tem um... ela é descontínua, né, digamos assim. A gente já sabe quando o x é igual a zero. E eu quero saber, na verdade, digamos assim, que seria uma integral definida de 3 ao infinito dessa função. Tá? Ou seja, para esse tipo de função, agora a gente vai ter que aprender a calcular esse tipo de integral. E isso que a gente vai estudar. Bom, só que antes de a gente aprender a fazer esse estudo, aprender a resolver esse tipo de problema, a gente tem que relembrar e estudar um pouco o que a gente vai chamar de integração por partes. Tá? Bom, digamos então que se f e g elas são funções diferenciáveis, então pela regra da diferenciação da derivada do produto a gente tem que a derivada em relação a variável x do produto ou seja, de f de x vezes g de x ela é o que? Deixa eu só fazer do mesmo também. ela é igual a derivada da primeira ou vou fazer assim ó a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. tá? Claro que a gente também pode fazer assim ó uv' mais v u' tá? Aqui tanto faz a ordem pode ser u' v' v' f ou o' v' 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 u quer dizer a gente pode fazer qualquer aqui digamos assim qualquer associação que é o produto e a ordem dos fatores não altera o produto né? Então agora olha só como a gente só sabe integrar diretamente algumas funções o que a gente vai ter que fazer quando é o produto a gente tem que tentar aplicar a integral aqui em todos os lados tá? Claro que isso daqui pessoal vocês não vão ter que fazer nas funções mas é só pra entender o porquê de ter essa regra da integração por partes Ora quando eu derivo ambos os lados o que acontece? Olha só a derivar a integral da derivada é a própria função né? Então aqui a gente vai ter f vezes g de x como eu fiz uma uma integral eu vou ter que fazer somar uma constante certo? Aqui vai ficar a integral de f de x g' de x dx tem que estar sempre relacionado a alguma variável e a integral de g' opa g' f' dx Ora então o que que vai acontecer aqui pessoal o que eu quero é eu vou deixar digamos assim ó essa daqui desse lado e vou passar toda essa função pro outro lado só que eu vou colocar primeiro esse resultado aqui ó que é o que a gente vai utilizar então vai ficar assim ó que a integral de f de x g' de x dx é igual a f de x g de x vou desconsiderar a constante mas eu já vou explicar isso aqui ó porque também uma vez que a integral à direita ela vai produzir uma outra constante de integração não vai ter necessidade de manter o c na última equação certo? então o que que eu vou fazer aqui vou copiar só ali ó g' vezes f' de x dx tá bom? e essa última parte aqui agora que eu acabei de fazer pra vocês é o que a gente chama de fórmula que eu vou botar de vermelho aqui ó esse daqui é o que a gente chama de fórmula de integração por partes usando essa fórmula às vezes a gente pode tornar um problema de integração um pouco mais simples e na prática mesmo o que que é mais usual a gente escrever em vez desse monte de f de x e a linha de x a gente faz que nem a gente decorou aquelas da regra do produto do quociente que é com u e com v então eu vou dizer que a integral de u bv é igual a u'v né menos menos a integral de v du tá por exemplo vamos aqui um exemplinho pra gente conseguir entender ó digamos aqui vou botar exemplo exemplo 1 digamos que seria calcular essa integral integral de x e na x dx certo bom como é que a gente vai fazer pra resolver pode ver que aqui pessoal tem um produto ou seja o x multiplicando a função e de x o que acontece agora a gente vai ter que usar essa fórmula aqui ó ou seja eu tenho que determinar as funções u e a dv e assim obter os outros valores de u de v certo pra conseguir resolver esse problema bem uma maneira de fazer isso é a gente chamar de u a função x e de dv digamos assim o que sobrou ou seja e na x dx logo o que vai acontecer ó qual vai ser a derivada de u bom u se u é x du é próprio dx ou seja derivada de x vai ser 1 1 dx né e uv quem vai ser uv bom se a derivada de isso daqui qual é o processo inverso pra eu encontrar o v vou até fazer um pouquinho aqui pra baixo pra não ficar muito amontoado ou seja eu quero descobrir então a integral dessa função ou seja vai ser a integral de e na x dx ora isso daqui então é igual a e na x desse modo a gente sabe então que né utilizando a nossa fórmula aqui de cima o que que eu vou botar ó ó isso daqui é u isso daqui é dv tá então como ele vai ficar a integral vou botar aqui ó integral de x vezes e na x dx é igual agora vamos lá ó u vezes v ou seja x vezes aqui eu esqueci de colocar né pessoal aqui é o v ó né então é x vezes e na x menos a integral de v ou seja e na x vezes du ou seja dx tá bom nota o seguinte ó o que que vai ser a integral agora de e na x vezes dx isso daqui então vai ficar assim ó o resultado final isso daqui vai ser igual a x vezes e na x menos ou integral de e elevado na x é e elevado na x mais uma constante certo pessoal aqui eu ainda se quisesse ser um pouco mais criterioso aqui um pouco mais eu poderia colocar o e na x em evidência e na x vezes x menos 1 tá mas aqui já é um resultado bem aceitável tá nesse cálculo de v e de dv que a gente fez ali a gente omitiu as constantes de integração né escrevemos só né o v como integral de e na x dx como e na x a gente não colocou a constante digamos assim tá mas se a gente tivesse incluído uma constante de integração escrito né como digamos assim o v aqui mais vou botar tem outra cor aqui mais uma constante de integração chamar uma constante de c1 essa constante ela ia desaparecer então isso não não importa ali pra gente na verdade a constante a gente vai trabalhar somente com esse resultado então percebe que quando eu tenho uma integral de um produto eu consigo utilizando essa fórmula encontrar uma função tá digamos assim tirando a integral ali certo então pra usar com sucesso essa integração por partes essa escolha de u e de dv ela tem que ser feita de uma forma que a nova integral seja mais simples do que a original senão fica mais difícil por exemplo olha só se a gente tivesse decidido fazer o seguinte ó chamado u de e na x e dv como sendo x dx o que que iria acontecer ó o meu du ia ser e na x dx claro e o v seria a integral né ou seja integral de x dx ou seja isso daqui ia ser igual a x ao quadrado sobre 2 então a gente ia ter obtido o seguinte ó que a integral de x e na x dx vai ser igual a essa integral né digamos u dv vai ser u v menos integral de v du ou seja vai ficar assim ó x ao quadrado sobre 2 vezes e na x menos o meio da integral de x ao quadrado e na x dx percebe o seguinte ó com essa escolha de u e de dv essa nova integral né na verdade ela é mais complicada ainda do que a original porque agora o que aconteceu ficou um outro produto aqui né e essa integral agora essa daqui ó ele é mais complicada ainda de resolver do que aquela integral que a gente tava tentando descobrir que é essa daqui ó certo eu teria que aplicar mais vezes essa integração por partes e é difícil a gente dar uma regra sólida né tipo um teorema um negócio mais fácil uma coisa mais rápida pra gente escolher esse u e esse dv é uma questão de ter experiência né isso vai vir muito com a prática então esse nosso próximo exemplo vai mostrar que às vezes é necessário a gente usar a integração por partes mais de uma vez então vamos resolver essa daqui nesse caso aqui quando precisa de mais uma vez fazendo a integração por partes eu acredito que eu não vou cobrar tanto nos exercícios mas é bom a gente entender aqui um pouco digamos que a gente queira calcular a integral de x ao quadrado e na menos x dx bom vamos escolher aqui o como sendo o x ao quadrado e o nosso dv como sendo o e na menos x dx ora então o du é essa derivada 2x dx e o v vai ser a integral de e na menos x logicamente dx né ou seja isso daqui é a mesma coisa que menos e na menos x certo bom agora o que a gente precisa a gente quer saber a integral de x ao quadrado e na menos x dx x ora a gente já sabe que pela forma a integral de u dv ela vai ser igual a uv menos a integral de v du certo então isso daqui vai ser igual a menos x ao quadrado vezes e na menos x mais aqui só vou vamos um aqui mais 2 vezes x na e na menos x dx tá observa aqui pessoal porque que ficou aquele mais ali ó só pra vocês entenderem vai ficar assim ao menos a integral ali de de v du né ou seja a integral de de v du que vai ser o menos e na menos x e o du que seria o 2x dx então o 2 esse menos com esse 2 vem pra frente na integral vai ficar mais aqui ó e daí vai ficar x vezes e na menos x essa integral certo essa integral não vou conseguir resolver pode ver ela é similar a essa daqui ó essa aqui a gente já tá tentando resolver tá com exceção de que x ao quadrado foi substituído por x né mas outra integração por partes se a gente aplicar naquela função vai completar esse problema ou seja ó digamos que pra essa nova função então essa daqui né ó vai ser o vai valer x e o dv a gente vai chamar de e na menos x dx ora então o du é igual a 1 né essa derivada de x um dx que é o próprio dx e o nosso v vai ser essa integral de e na menos x dx certo que é igual a menos e na menos x bem agora agora eu vou ter que essa integral aqui ó integral de x na e na menos x dx ela vai ser ela vai ser a própria integral de u dv né que eu sempre vou tentar botar nessa forma ou seja ela vai ser com u linha opa uv menos vdu e substituindo então eu tenho que menos x na e na menos x mais a integral de e na menos x dx ora isso daqui vai ser igual a menos x e na menos x e agora essa integral aqui vai ser menos e na menos x vamos chamar de mais uma constante aqui vamos chamar de c1 tá agora se a gente substituir nessa função aqui agora ó o resultado ó tá então eu só vou copiar aqui ó tá vai ficar o seguinte ó que é a integral então de x ao quadrado e na menos x dx vai ser igual a menos x ao quadrado e na menos x mais duas vezes agora aquela integral que a gente já descobriu que é menos x vezes e na menos x menos e na menos x mais aquela constante ali que a gente chamou de c1 que a gente agora vai aplicar a propriedade distributiva né né e eu vou ter aqui que vou dar um zoomzinho só pra ficar um pouquinho melhor de eu escrever aqui então vai ficar assim ó menos x ao quadrado e na menos x menos 2x e na menos x menos 2 e na menos x mais duas vezes essa constante 1 isso aqui eu posso escrever ó colocando o e na x em evidência como menos x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes o e na menos x mais vou chamar de c c vai ser o que ó vai ser igual só com essa duas c1 vamos chamar assim isso aqui é igual ao c isso aqui certo? então tá resolvido certo pessoal? vamos ver uma outra um pouquinho mais simples digamos assim vamos calcular essa integral agora de logaritmo neperiano de x dx ora pra gente calcular essa integral a gente vai fazer o seguinte ó vamos chamar de u a integral logaritmo neperiano de x tá e de dv sobrou ou seja dx então a derivada de logaritmo neperiano de x é 1 sobre x dx bom e a integral de dx opa desculpa né pessoal e v v é a integral de dx x ou seja ou seja é igual a x então o que vai acontecer a gente quer a integral de logaritmo neperiano de x dx ora eu vou calcular da seguinte forma como sendo integral integral pode ter uma certa integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du u ou seja isso daqui vai ser igual a x só pra gente pegar ali u é logaritmo neperiano de x então vai ficar x vezes logaritmo neperiano de x tá aqui eu fiz v vezes u mas é a mesma coisa só pra não ficar logaritmo de x vezes x daí parece que vai ficar logaritmo de x ao quadrado só pra ficar assim e fica um pouquinho melhor bom menos essa integral de x vezes 1 sobre x dx tá então vai ficar x logaritmo neperiano de x eu vou colocar entre parênteses porque é só o x aqui né menos a integral de dx né esse x aqui com esse x a gente vai digamos assim simplificar ora então isso daqui é igual x logaritmo neperiano de x menos x mais uma constante que sempre quando a gente resolve uma integral a gente soma uma constante então eu tenho que integral de logaritmo neperiano de x dx é igual a esse resultado certo essa é bem simples né uma uma solução mais digamos assim um pouco mais tranquila tá bom essa integral agora vale a gente prestar bastante atenção digamos que é ena x vezes cosseno de x de x então vamos lá nessa daqui pessoal vale mais a pena a gente chamar o u de ena x e o dv de cosseno de x dx nota que a derivada de u vai ser ena x dx e que o v vai ser integral de cosseno de x dx que a integral do cosseno é seno de x poderia colocar mais uma constante mas a gente já viu que isso não vai fazer diferença na hora de a gente resolver o problema ou seja eu tenho agora que essa integral né utilizando aqui ó u dv é igual a uv menos integral de vdu tá e eu encontro que valores eu encontro ena x vezes seno de x menos a integral de e na x vezes seno de x dx agora percebe que a integral né e na x vezes seno de x que é essa última aqui ó ela é similar na forma integral original que é aquela ena x vezes cosseno de x e isso pode parecer que não adiantou em nada né só que agora a gente vai integrar novamente por partes ou seja eu vou chamar de u a função ena x e de dv seno de x dx então eu encontro de novo que a derivada é ena x dx e que v é igual a seno de x né integral de seno de x dx que vai ser o que integral de seno é menos cosseno o que a gente ganha desse modo né a gente encontra aqui a integral de ena x seno de x ela é igual a menos e na x vezes cosseno de x mais a integral de ena x cosseno de x dx ou seja apareceu de novo essa integral pra gente só que agora a gente vai substituir lá na nossa primeira integral ou seja isso daqui vai ficar assim ó que é a integral de ena x cosseno de x dx é igual a ena x seno de x menos agora o resultado dessa integral que a gente encontrou ou seja menos vou colocar aqui ó agora essa integral aqui menos ena x cosseno de x mais a integral de ena x cosseno de x dx o que a gente vai ganhar com isso pessoal olha só isso aqui vai ficar assim ó integral de ena x cosseno de x dx vai ser igual a ena x seno de x mais ena x cosseno de x menos a integral de ena x cosseno dx que é uma equação que pode ser resolvida né nos termos dessa integral que a gente não conhece ou seja ó vou passar esse valor pro outro lado com sinal trocado vai ficar assim ó duas vezes essa integral né porque vai somar vou ter duas com o mesmo valor igual aqui vou chamar de ena x seno de x mais ena x cosseno de x ou seja o que que eu ganho aqui passo dois pro outro lado e eu resolvo a integral ó integral de ena x cosseno de x dx vai ser igual a vamos chamar de um meio né porque vai ficar o dois dividindo tudo um meio de ena x seno de x mais um meio de ena x cosseno de x assim digamos que fica um pouco mais formal tá poderia ser o que pessoal também assim ó apago aqui apago aqui e boto tudo dividido por dois tá mas geralmente a gente utiliza na matemática esse assim pra ficar um pouquinho no cálculo ainda mais que o cálculo é um pouco mais refinado a gente deixa dessa maneira tá então aqui a gente encerra esse daqui nos tipos de exemplos né pra resolver as integrais por partes e a gente pode entrar agora nessa integração por partes agora eu vou botar assim ó integra vou botar integração por partes só pra não ter que escrever tudo agora a gente vai estudar o que? pra integrais definidas então ou seja a gente vai ter a seguinte fórmula que a integral no intervalo a até b lembra que a integral definida tem que ter um intervalo de u d v vai ser igual a u v né isso de a até b menos a integral de a até b de v d u certo? então é assim que a gente vai resolver tá bom pessoal? bem eu vou deixar uma lista de exercícios pra vocês tá? pra gente já iniciar assim já com a integração por partes né e depois a gente vai avançando um pouco no conteúdo certo pessoal? até a próxima aula a gente vai avançando um pouco no conteúdo 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 a gente vai avançando um pouco no conteúdo